o rv do weezy do toy story 2 né que na verdade ele foi bom um vilão um vilão que ele é um vilão né mini um vilão pois se não fosse ele o filme não é a cor de saúde né ele tem um pinguim né a série que lá está dizendo em google né série 2 que atrás não tem nada aqui estou conseguindo as bacinei os olhos o bico claro aqui o bicho dele é o tema e a gaveta na vata boleta boleta e aí eu deixei umas vezes com batman na batcaverna como referência do pinguim por ser um pinguim mas é isso galera ele é meio rachado né meio destruído mas ele tá bem bonito vai ficar bem bonito tem imagem dele tá acho que deve ter algum futebol pessoal vamos olha a ver aqui tá bom